Música Essa é a dança da cadeira E todo mundo vai brincar Vai brincar, vai brincar Pensando em volta da cadeira Tem que sentar quando a música parar Seguindo a fila a gente mexe e se balança Mais cuidado com a confusão Pois tem mais gente que cadeira nessa dança Bobe ou cai de bumbum no chão Bobe ou cai de bumbum no chão Música É isso aí Adi, cuidado criançada Não vai cair ainda, olha a fila Vai, vai, vai Oi, 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 oi É a dança da cadeira espirro Tem que ser esperto pra sentar Essa é a dança da cadeira E todo mundo vai brincar Vai brincar, vai brincar Dançando em volta da cadeira Tem que sentar quando a música parar É agora Vai, senta Senta Ai, 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 ai Seguindo a fila a gente mexe e se balança Mais cuidado com a confusão E agora espirro Vai seguindo a fila Pois tem mais gente que cadeira nessa dança Bobe ou cai de bumbum no chão Bobe ou cai de bumbum no chão Pois tem mais gente que cadeira nessa dança Bobe ou cai de... Bobe ou cai de bumbum no chão Bobe ou que acontece Bobe ou cai de bumbum no chão La 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 E aí